Já vamos direto para Brasília, então, com informação chegando com o Pedro Teixeira. Daqui a pouquinho, a Câmara dos Deputados deve votar um requerimento de urgência que abre caminho para aquele projeto que privatiza os Correios. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo bem, Daniel. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Live CNN. O requerimento de urgência foi colocado na pauta do dia pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se esse requerimento for aprovado, o projeto de lei que pode levar à privatização dos Correios pode ser votado ainda nesta terça-feira. De qualquer forma, existe, sim, a expectativa de que a oposição crie mecanismos de obstrução para essa votação ainda nesta semana. O projeto de lei que trata da privatização da empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, foi enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano. Segundo o governo, há dois objetivos principais no texto. Um deles é de quebrar o monopólio dos Correios e também a intenção de transformar a companhia em uma sociedade de economia mista, deixando de ser uma empresa pública. No entanto, a proposta determina que a União mantenha algumas operações, como encomendas simples, cartas e telegramas. Isso porque o motivo, a Constituição determina que a União mantenha um serviço postal mínimo, ou seja, ainda vai ter uma parte da União nos Correios, mesmo com essa privatização. No último dia 13, o presidente Jair Bolsonaro incluiu os Correios no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. A gente agora fica na expectativa para a votação deste requerimento de urgência e quem sabe o projeto de lei que pode levar à privatização dos Correios ainda seja votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados e aí o texto segue para aprovação dos senadores. Eu volto com vocês.